Música Música Corre o meu coração Ação A revolução Está no ar Nas ondas do rádio No supermundo Depois do refúdio E deve despertar Hoje é dia de rock e bebê Saúde, qual que é o nome da banda? Falar aqui ao lado do meu amigo Fábio Schiavani sobre esse evento Do Rock and Roll Tem que falar sério Twips Twips Não, não sei o que é isso Como é que eu posso falar? Uma dupla de peso Uma galera Como é que eu posso falar aqui? Não, Fernando Não é assim, Fernando Não é uma dupla de peso É a galera da antiga O Julio E eu, Santini Nós é da época do vinil 1980 E estamos aí até hoje Nós está em tudo que é lugar É sertanejo, forró, pagode De vez em quando faz um funk Não temos nada contra o funk Mais um rock Eu acho que os DJs Tem que ser assim Todo mundo tem que ir Vamos no rock Vamos no sertanejo Vamos no pagode Vamos no funk Twips 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 Soleta pra mim Twips Oi Falando agora aqui com a galera dos federais do rock Você viu que está todo mundo dividido hoje O Julio Doido está lá no palco Tocando com uma banda Que montou Pegou um baixista de um outro Pegou outro Eu toco isso Estão no improviso Lá no palco Isso é o clima do rock and roll E é o clima que o federais do rock Vai subir no palco agora É isso, Ricardo? Com certeza Não deixar a música parar Sabe só Foi assim que a mão apareceu Acho que todos pararam pra ver Que aquela mina Que um dia foi santinha morreu Tá fazendo sorrir Curado em nariz Cabou ao vento do sol no verão Cabei à frente Eu não via mais nada Ela fez que não ouviu Mas sorriu Já tá no palco A gente se vê Domingo à tarde Tá faltando isso aqui No Guarujá Vicente Carvalho E o Julio vai falar um pouco DJ Julio Explosão Meu parceiro da antiga Fala, Julio É, parceiro Parceiro, nossa Tá show de bola É o que ele falou Tem que trazer mais eventos Assim de rock, né Pop rock Flashback Fazer a galera da antiga Pra voltar de novo Aquele clima gostoso D-R-Y D-R-Y D-S D-S Trips Ah, Trips Bom Bom, esse final de semana Foi repleto de eventos E hoje, domingo Dia 4 de maio A gente fez o primeiro Domingo Rock Como vocês podem ver Aí deu certo Então a partir daí Abriu o gancho Pra gente fazer mais eventos Dar oportunidade Pra mais bandas Então o pessoal Que tem banda de rock Já entra em contato Com a gente Pelo Facebook Instagram Twitter WhatsApp E no próximo evento A gente pode estar convidando vocês A estar tocando junto com a gente também Vocês viram que o nome é difícil Vamos falar aqui rapidinho Alto pra todo mundo O nome da banda de vocês Soleta pra mim primeiro T-R-Y-P-S Com vocês então A banda DRIPS O presidente Jugo O novo presidente do Grêmio Que tá trazendo eventos diferentes E o rock É um dos eventos diferentes Eu queria até parabenizar o Juca Que tem feito Uma evolução Assim No andamento promocional Do Grêmio Só se ouve falar no Grêmio De festas boas De festas bacanas De atitudes legais Então eu acho que ele assim Ele pegou um trabalho Que já vinha sendo feito E deu todo o brilhantismo E toda a juventude E a cabeça à frente Tendo pessoas como você Pra poder fazer eventos Como esse aqui acontecendo Parabéns mesmo A toda a diretoria do Grêmio Obrigado Eu tava até falando pro Santino Agora dia 31 de maio A gente vai fazer o flashback Aqui no Grêmio né Porque é com a equipe Do Arpoador Como pegou fogo lá Infelizmente A gente vai fazer de novo A festa Mas vai ser aqui no Grêmio Dia 31 de maio Miami Hip Hop Rega Morp E vai ser no vinil Então a galera pode estar convidada No vinil? No vinil Sabe que isso É no vinil No vinil No vinil Vai ser bom pra caramba É uma iniciativa Que na verdade Falta bastante Principalmente aqui no Guarujá Não só pro rock Eu acho que pra música em si Mas é uma iniciativa muito bacana Pra tentar resgatar a cultura A partir da música Aqui no Guarujá Então o que tiver Quem souber fazer alguma coisa Pelo amor de Deus Salva a cultura do Guarujá Vem Agora fala pra mim De todas as suas referências Que você tem Musicais Das quais eu aprendi bastante A gostar Porque você é um cara Bem eclético Tem novidade no Federais Que galera vai curtir hoje Quem tá aqui Pra poder acompanhar Essa banda que já tem sucesso Há mais de 15 anos Tem Tem bastante coisa nova Depois da entrada do Júlio O novo guitarrista Mesclou Melhorou Então Bastante novidade Pra galera que curte mesmo E outra A oportunidade Que todo mundo pediu Do movimento rock É agora Tá aberto Então vamos aproveitar Não vamos ficar em casa Sentado reclamando Que não tem pra onde ir Agora a gente tem Então vamos fazer Bombar esse movimento Que é muito carente Na nossa cidade Se até o Wilton se moveu Se até o Wilton saiu Da casa dele Você pode também Pode crer Que vem apoiar o rock'n'roll E você vê aqui Uma molecada Uma galera jovem Eu tenho um tiozão Aqui de 32 Só pra gente ter uma ideia Fala pra mim o nome E a ideia William Tenho 22 anos É o baterista da banda Kevin 17 anos Eu sou o guitarrista Caio 15 anos Eu sou o baixista Valdeir 16 anos É o guitarrista Caroline Tenho 16 anos É o vocalista Eu tive recentemente No aniversário do DJ Cabral E vi que a galera Tava tocando de tudo O pessoal tava com funk Outro tava com outro Tava com outro E você foi lá Com toda a sua humildade Com a sua aparelhagem Que toca no vinil Mas também tem coisas Mais avançadas Coisas tecnológicas Inclusive Que deu um baita show Lá no aniversário Do DJ Cabral Acho que o presente maior Do Cabral lá Foi a sua presença Brilhantando a noite De nada O Cabral já é Doze Doze aniversários Que eu faço pra ele E é um prazer Cada ano que o Cabral Faz a festa dele Uma surpresa Decoração Performance no palco Cabral sempre tá trazendo Evolução aqui pro Guarujá Hoje foi a banda Trips Você já entrevistou A banda Velho Django Não Pode Tocar Depois tem Federais do Rock Com esta bombanda Eu entrei na missão E te soar no meio da dança Eu te entrego o meu coração E você jura mostrar só pra mim Que a noite é uma criança Eu tô ligado por essa menina 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 Também Urano. Foi tudo as bandas que rolaram domingo, só 5 reais, preço popular, todo mundo pode pagar, coletado, o pessoal do motoclube pagou 3 reais. Então é um evento muito bacana e é muito fácil, chegar no Grêmio. Primeira direita na Avenida dos Caissara, no próximo todo mundo já sabe. Eu acho muito legal, cara, pensando em capacidade que a cena local de rock é bem fraca e ter um evento desse ajuda a fortalecer a cena. É muito legal. Como sou guitarista novo, sou iniciante e tal, eu toco só 8 meses, eu fiquei meio nervoso ali tocando também, mas é bem bacana. Por outro lado, já toco há bastante tempo, mas também fiquei muito nervoso, porque teve bastante gente. Fortalece a banda, a divulgação da banda e a gente se especializa no rock. Eu acho ótimo a gente estar fazendo essa entrevista, porque é o nosso primeiro show que a gente fez hoje e eu espero que as pessoas gostem da gente e vamos lá. Obrigado mais uma vez, sucesso irmão. É nós, estamos juntos, vamos fazer essa festa bacana aí. E uma das coisas que um dos caras que eu admiro muito de montão é o Fernando. O Fernando que está crescendo, o Fernando é meu amigo de coração. Eu acho que a gente tem que apoiar a galera daqui do Guarujá, de Vicente Carvalho, porque aqui no nosso Guarujá tem muitos caras bons. Precisa trazer cara de fora para fazer aqui o Guarujá, porque aqui na nossa cidade a gente tem vários profissionais bons. Então eu acho que essa é a dica para apoiar e investir nos profissionais da cidade. Vem um novo projeto do Fabio Esquevane chamado Só de Sarro, está caminhando um bebezinho aí. Mas eu queria que você no estilo Putz Grila ou Só de Sarro de C, pudesse agora mostrar a sua face para as pessoas falando sobre o rock na cidade do Guarujá. Como é que é? As pessoas apoiam? Existem muitos eventos? Eu queria que você falasse com o seu coração. Não, não tem, né? No coração mesmo? Não tem. Até teve gente que chegou aqui na porta. Pô, Fabio, tu nem me avisou. A gente é louco por eventos de rock e tal. Fiquei sabendo em cima da hora. Falei, pô, não tinha teu contato e tal. Então o pessoal é carente para eventos de rock, né? Então acho que até por isso deu certo também, porque a divulgação ficou meio corrida. E o Facebook, é claro, que ajuda muito hoje em dia, né? Também o Jornal da Guarujá TV. Você conhece o Jornal da Guarujá TV? Tem no canal 7 da Guarujá TV. Guarujá TV. Guarujá TV. Ai, caramba, eu sempre erro. Eu nunca falo Guarujá TV certo, eu só falo TV Guarujá. Então passou na Guarujá TV lá, né? O Fernando Santos, que é o âncora do jornal. Já comi. No restaurante que ele estava lá uma vez, com os filhos dele comendo também. Eu vi que ele estava lá. E aí a gente até agradece ele. Eu tive a oportunidade de estar divulgando o evento lá. Então tudo isso ajudou a hoje estar esse sucesso aqui, que teve que fechar a portaria. Obrigado. Ainda pode chegar mais gente. Não precisou tanto assim, não. E aí o Jornal da Guarujá TV E aí o Jornal da Guarujá TV E aí o Jornal da Guarujá TV O Jornal da Guarujá TV Muito obrigado. Ah, e outra coisa, pode anunciar a venda aqui. Nós estamos vendendo dois decks de rolo. Se quiser comprar, lá no... Atenção. Dois decks de rolo, Akai, o tape deck da Pioneer, 750, pode dar para os cadastros. Procura os caras aqui. Uma picape garra de... Falar com o Adriano lá da Cachoeirinha. Valeu, galera. Valeu. Então o que você acha de você, como praticamente o ancião do rock na cidade do Guarujá, ver essa criançada, essa molecada começando? É legal pra caramba ver essa molecada começando aí, cheio da vontade, igual a gente. Uma hora eles vão chegar na nossa cidade também, né? Eu até te agradeço que com esse peso todo, acima do peso, você fez essa força de estar vindo gravar o podcast com a gente. Bacana, Fernando. Eu sei a tua dificuldade em levantar da cama em quase 100 quilos hoje, mas fez questão de estar aqui com a gente hoje. Eu não deixaria de aproveitar, de repente, o seu último show ou o seu último dia de vida, com todas as dificuldades e os problemas que você tem vivido. 100 quilos pra mim levantar da cama e sair pra vir até aqui não é nada, perto do carinho que eu tenho por você. E vem cá, deixa eu falar que eu te amo hoje, que amanhã eu não sei se você vai estar vivo, né? Então, um abraço, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, valeu por inscrito. Hoje foi dia de rock, bebê. Hoje foi dia de rock. E com a banda federais do rock no palco, a gente agradece o carinho da sua audiência, você que está junto com a gente, sintonizando aqui sempre, agora no TV. O programa Putz Grilla vai embora e promete voltar na semana que vem. E aí, moleque, Putz Grilla, continua valendo a promoção ainda, até sexta-feira, hein? Até sexta-feira, dia 9. Compartilhe essa foto que você está vendo aí na internet. E aí, então, você vai estar concorrendo a uma super sexta de café da manhã. Ela só, mamãe. Valeu! Putz Grilla! Uou! 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 Tchau, tchau.